Olha, nós temos um prazer enorme de estar na Latam Retail Show com os anfitriões aqui da Latam, né? O primeiro time do Expo Center Norte, a Maria Clélia, o Paulo Ventura, a Cláudia e o Nelsinho, o engenheiro Nelson. Que bacana isso aqui. Eu posso começar com ela, Maria Clélia? Que demais esse negócio aqui, né? É uma feira legal e sei que tem muitas novidades. Sim, esse evento é um evento mais que uma feira, né? É um grande congresso que traz as novidades do retail, do varejo de fora e do Brasil. E o que é mais interessante é que ele usa todos os espaços do Expo Center Norte. Usa nossos auditórios, usa auditórios aqui no meio da feira para poder interagir com os expositores. A nossa área de alimentação é um evento que é um Latam, é um show. É um show, é um show. Eu estava até o prefeito que estava aqui, o Dória, e foi muito elogiado o sistema que vocês integraram. Agora que tem escada rolante, tem um monte de coisa para acontecer aqui. Cacá, nós estamos cada vez mais pensando na experiência do nosso visitante. Eu vejo que por muito tempo o Expo Center Norte vem reinvestindo todos os anos no objetivo de ter o melhor espaço, de ter espaços mais amplos, ar-condicionado, segurança. Então, você vai lembrar que no ano passado nós entramos com a subestação elétrica, falamos bastante sobre isso, que dá condições para que nenhuma feira a mais tenha os seus apagões ou mesmo a alocação de geradores, ou seja, hoje nós temos uma autonomia elétrica extremamente eficiente. Falamos de alimentação, introduzimos os restaurantes, toda a área de conceito de alimentação, pensando novamente na experiência do visitante. E agora, acabamos de começar a operação das novas escadas rolantes que dão acesso ao primeiro andar, a nossa área de convenções. Temos outras novidades para vir, mudança de mídia digital, implantação de sistema de comunicação diferenciada. Estamos com um teste hoje aqui na Latam com a Vivo como parceira, colocando um sistema de internet que não abala, que não tem precedente. Isso ainda não é conhecido, está sendo um teste e a hora que isso ficar pronto para o final do ano, vai ser uma mudança de paradigma completo. Enfim, é pensando na experiência do visitante que frequenta e que usa este espaço para negócios, para lazer, para entretenimento. Enfim, é um espaço múltiplo uso. É aqui onde todos os melhores eventos do Brasil realmente se encontram. Ele tem o slogan na ponta da língua. Claudinho e Nelson, vem mais pertinho aqui. Eu acho que isso aqui fica muito bom para comercializar agora. Ah, com certeza. Acho que com tudo isso que o Paulo está fazendo de iniciativa, para a gente é muito mais fácil agora para poder vender o produto. A gente tem um novo centro de convenções com essas escadas rolandes, um novo serviço de Wi-Fi. Então, para a gente ficar mais fácil, né, Cacau? Se oxigenando. E o engenheiro Nelson, claro, responsável tecnicamente por esse conceito muito legal do Expo, da cidade de Centernópol. É, a gente trabalha bastante para receber bem todos os clientes, né, e poder manter toda a infraestrutura funcionando de acordo e para que a experiência seja a melhor possível, né. Complementando um pouquinho o que o Paulo falou aí das novidades, a gente também tem novidade na questão do estacionamento, né, que para o ano que vem a gente vai mudar muita coisa também. Já estamos com o projeto em andamento, trocando todas as guaritas. O sistema vai ser pagamento pós e não mais antecipado, né. Isso vai agilizar bastante a entrada e a chegada do visitante. A gente tem uma preocupação muito grande para que o visitante chegue e consiga entrar rápido para poder participar dos congressos e tudo mais, dos eventos, né. Então, acho que o atendimento vai melhorar bastante. Olha, muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer poder passar para nossos telespectadores as novidades deste espaço onde os melhores eventos acontecem, tá certo? Certíssimo. Vem para o Expo. É isso aí. Obrigado, Cacá. Obrigada, Cacá. Obrigado, Cacá. Especial para o canal Band News. Até já. Vamos lá.